Ok, então eu estou adorando sobre uma coisa que eu acho muito uma coisa, tipo uma coisa chata, Wi-Fi, Wi-Fi é uma coisa, meu Deus cara, como é que, como é que é assim? É a pessoa da internet, internet prática, a pessoa que vai estar ali um dia, um dia, mas vai estar com um computador mal, ali está muito lento, como é que isso é possível, como é que isso é possível? Como é que isso é possível? E aí a pessoa maior ficou com Wi-Fi, fica aqui em Fortaleza, Eu e o Victor Beto, desde aqui ele está ficando um pouco fina, está catatíssima, mas quando Wi-Fi, O que é preciso que a gente tenha wi-fi, porque... o seu lar, em frente, eu estava aqui, estava aqui o aplicativo, e a gente falou não é Possible baixar, não é Possible baixar, porra, não é Possible baixar, porra. Não consigo baixar, não consigo baixar, não consigo baixar, eu instalei todo o meu aplicativo, eu tenho poucos, eu tenho poucos. E aí ele falou, não é possível, Alain, não é possível, não é possível.